Olha lá, silêncio está gravando, silêncio está gravando, vamos prestar atenção Então ela está colocando a mão embaixo do cano e colocando os mentos, todos os mentos lá dentro Dá licença que eu estou filmando Olha só que educação do professor, dá licença que eu estou filmando O professor é mal educado Olha aí, a galera toda assistindo Vai cair no buraco, os mentos Gente, sai daqui Abre um pouco, abre a roda Abre a roda Põe aqui porque se cair não cai Abre aí Abre a roda Abre a roda